Oi Billy, faz de que as pessoas que são responsáveis para a boa tristeza, motivo de bom sucesso. Oi Billy, tem pessoas que se atrasperam ou tropeçam por cães só para expor de rir de boa. Tem pessoas que se atrasperam, o John no chão, só para expor de ter um prazer de pisar. Amor de países é mais importante ter razão do que o John feliz. Porque as pessoas ali, buram felicidade, excesso de felicidade. Tem dias que nunca estão crescendo de calma, tem dias que aparecem mais os sonhos, é impossível mais os planos que tem como dar certo. Tem dias que tu tropeçam por cães, querendo fazer parte do processo que tudo não passa para ele. Com fadiga, amor de tu tropeça e por cães que ele não está garantindo. Mas o problema é que tropeça e cães. Eu tenho que estar garantindo, mas de todas as vezes que eu tropeço, que eu caí, eu vou te levantar. E uma de todas as vezes que eu levanto, eu vou te levantar com mais vontade, com mais ganha, com mais brilho de tiga onde você está bem. Quando você está falando isso, a amora incrível abusa que as pessoas, e que as suas negatividades como combustível, para fazer o tiga não lhe concretiza. Ô Billy, as pessoas estão decepcionadas. Queria estar fazendo parte do processo que você está falando, mas é impossível manter um provérbio africano que está falando o seguinte, Se que tem inimigo dentro de nós, inimigo de fora que pode fazer absolutamente nada. Se que tem inimigo dentro de nós, inimigo de fora que pode tocar na boa. Eu tenho poder e transforma tudo o que precisa de negatividade em combustível para fazer o tiga mais perto de um lucrativo. A dias de lhe houve um gasta que falou o seguinte, Todo dia, também sou alguém determinado a destruir aquele sonho e aquele objetivo que ele tem. Todo dia, também sou alguém determinado a acabar com o sonho. Mas o problema é que ele descobre que aquele alguém ali é bom. O bom que tem poder, não é bom? Discojo que há aqui o destino de um sonho. Com a fadiga com a negatividade dos outros, transforma-se a negatividade em combustível. Oi, Billy. Não houve uma frase que está falando o seguinte, Único coisa que não te controla no mundo, é forma que não te reage a coisas que o mundo está fazendo. Único coisa que não te controla no mundo, é forma que não te reage a coisas que o mundo está fazendo. Então esconde sempre, reage com positividade. Não sabe-me difícil. É aquela coisa fácil que você está pedindo, não. Mas é aquele que está fazendo o diferente dessa. E reage com a positividade e a negatividade dos outros. Põe-me cabeça na posição de transformador. Transforma um coisa negativo em positivo. Não tenho certeza, mas o universo te abençoa com coisas boas. Com fadiga com a negatividade dos outros. Mesmo que alguém faça um coisa negativo, ou mesmo que foi um coisa negativo, você não se perde para ele. Que hora que você fala, ele está refletindo. Que coisa que você fala para ele, está refletindo para ele mesmo. O amor é bom, você é blindado com positividade. Você é blindado com determinação. Você é blindado com amor. Você é blindado com positividade. Que nada de negativo que você está tocando é bom. Você é ali para o flow, mas o sonho é possível. Você é ali para o flow. Transforma aquelas coisas que precisam de flow. Aquelas coisas que precisam de flow. Aquelas negatividades que precisam de atirar para a boca. Aquelas pedras que precisam de atirar para a boca. Como algo positivo. Que está pintou cada vez mais perto de um que eu crê bem. Você está falando é possível. Amor, é meu exemplo disso. A mim é aquele alguém que precisam de flow. Nada que você está fazendo é que não está certo. Mas é ali para o flow está certo. Acredito. Tem capacidade de criar tudo aquilo que eu crê. Aquelas pessoas que hoje são milionários. É bilionário. Ou tem uma empresa. Ou isto. Ou qualquer coisa. Já estive na mesma posição que eu vou estar hoje. Então eu acredito no sonho. É possível. Se você for um vídeo que chega ali. Eu quero agradecer o povo do tempo. O nome é Erickaar. Eu te espero que eu entrecubou no próximo vídeo. Mas até lá. Eu quero pedir por favor para o casquecer de ser grato. Obrigado, povo do tempo. Fica direito. Até a próxima. Para mim. A mim também. Este vídeo foi patrocinado por Sabor Crioulo. Um restaurante online. Onde você consegue fazer pedidos de pratos típicos da culinária capovardiana. E não só. Que serão entregues diretamente na sua casa. Ou em algum outro sítio da sua preferência na Grande Lisboa. Para mais informações consulte Sabor Crioulo no Instagram ou no Facebook. Esperamos por si. Tchau,Amayı. . . .